Música Esse projeto começou com o início de conversar com a liderança e vendo as necessidades da comunidade. Atendendo essa necessidade, nós mapeamos o número de família, automaticamente o restaurante entrega aqui e a própria comunidade já faz esse filtro entregando para eles. Música Nossa, para a gente está sendo maravilhoso, assim, né? Porque não tem muita gente, assim, que às vezes não tem o que comer, né? Se o menu vem diferenciado, diferenciado, né? Então, às vezes vem frango, às vezes é panqueca, mas tudo assim, tudo muito gostoso. Vem legumes, verdura. Nossa, a gente está gostando bastante, pelo menos eu, eu estou adorando. Música 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 Música